E aí pessoal, hoje nós vamos dar uma olhada no jogo Mortal Shell. Ele foi lançado em agosto de 2020 e ele foi produzido por uma empresa razoavelmente pequena, que é a Cold Symmetry. Ele é um jogo de RPG com gráficos bem bonitos e até então ele foi bem aceito pelo pessoal. Então bora dar uma olhada qual é que é desse jogo? Então sim, bora começar aqui. Aqui tem aquelas famosas configuraçõezinhas de brilho. E já vamos botar aqui um novo jogo, aqui um novo espaço. E é isso aí. Além do alcance dos familiarizados, um limiar exige ser cruzado. As carcaças anseio por sentido, aguardando um vislumbre do seu real propósito. E é isso aí. E vai começar. Vamos ver qual é que é. Olha o maluco. Caramba. Nossa, parece uma... parece uma múmia. Bem louco. Acordou. Acordou. Vai levantar. Parece o Slenderman. Ó, vamos ver o maluco aqui se levantando. Nossa, olha as costas. É legal dar de ver a alçada. Ele é parecido com aqueles fantasmas do Ghost Rider, né? Ou aqueles de guarda-chuva. Olha só. Mas vamos ver aqui. Vamos pra frente. Vamos ver qual é que é. Hum... Andando normal, né? Acho que... Acredito que aqui já seja um tutorialzinho. Acho que é por aqui. Ah, abaixou o negócio aqui, ó. É... Pessoal, pelo que eu tava vendo ali, esse jogo aqui... Opa, peraí. É... Você herdou a capacidade de se solidificar. De solidificar seu corpo. A solidificação evita danos causados por ataques. Mas é facilmente quebrado ao sofrer danos físicos. Fechou. Ah... Ah, o cara fica uma... uma pedra? Acabou bem na hora. Ah... Nossa. Vou apertar a BB. Ah, pra desviar. É, aqui é tipo um tutorialzinho mesmo. Peraí. Nossa. O cara não tá dando nem tempo pra mim. Tem que apertar o LT. Sai pra lá. Ah. É, eu acho que deu liga. É isso aí. Nossa. Nossa, dá de ficar uma... uma pedrona. Olha só. Fica... Fica mó durão. Bem louco. Bom, é... Como eu tava falando ali, esse jogo, pelo que eu tava vendo, ele tem uma pegada assim, estilo... estilo Dark Souls, assim. Uma coisa mais... mais sinistrona. Ó, tem um... tem um esquema aqui, ó. Aqui. Ah. Examinar. Nossa, as costas do maluco tá toda estourada, né? Vai tirar a espada. Pela capa do jogo, quem olha assim, parece ser um jogo medieval, né? Porque ele tá com uma... ele tá com uma armadura. Mas... Vamos ver. Vamos ver mais pra frente o... O que é que nós temos. Ah, dá pra atacar, ó. É, claro. Ele tá com uma espada na mão, não vai atacar, né? Vai. Vamos lá. Cadê aquele cara que veio me bater um monte? Agora eu quero bater nele. Tá aqui. Solidificar enquanto ataca. Você pode se solidificar na maioria das situações. Até mesmo atacando. Experimente se solidificar em diversas situações. Ah, no caso dá pra fazer como se eu estivesse atacando e solidificar. Tá. Vamos tentar. Ah, entendi. Pera aí. Vamos matar o maluco aqui. Deixa eu... Deixa eu tentar acertar os botões aqui. Nossa, mas o cara ali é... Não dá nem chance. Vem. Ah, viu? Ele, quando tu tá atacando e se solidificar, ele meio que reserva o ataque pra depois que ele te bater. Aí ele ataca novamente, como se fosse um contra-ataque, né? Nossa. Tá, errite. Pera aí. Deixa eu me concentrar aqui, me organizar mesmo. Sai pra lá, maluco. Tá. Ah, mas o cara nem tem... Eu acho que é só algum... Algum jogo... Algum cara do tutorial mesmo. Ele não tá me dando dano na nada. Ó, agora deu liga. Fechou. O cara vazou. E eu fiquei paradão, ó. Ha! Um pouco louco. Ficou uma estatua. Tá. Vamos pra frente. Acho que é por aqui, né? Simbora. Simbora pra frente. Aqui tem um esquema aqui, ó. Ah, pegar item. Ah. Pega o treco aí. Item adquirido e sigma mortal. O que será que eu sei que faz, né? Próximo dano a recebida enquanto estiver no nível de solidificação. Entendi. Bom, aqui é um inventário, né? Aqui tem várias coisas. Como a gente começou agora, provavelmente não tem nada. Aqui é um tutorial, na verdade, né? Tem a espada ali que a gente pegou. Então, bora pra frente. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Ah, mas ainda tá pedindo pra apertar o botãozinho ali. Cara, o maluco é muito feio, meu. Caramba. Bora pra frente. Bora pra frente. Vamos embora. B. Tá. Tô apertando o B. Tá. B mais RT. Vamos ver. Ah, ele faz um super ataque, ó. Beleza. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Ah, ele faz um ataquezão massa. Ataque low. Vamos. Opa, aqui já apareceu ali, ó. Já apareceu. Ah, aí vem o maluco. Apareceu agora a vida ali embaixo e a estamina. Nossa. Será que eu acho que vou apanhar uma surda esse maluco aqui? Caramba. Não, e o pior de tudo é que ele é bem pesadão pra atacar. Dá de sentir que o cara é bem pesado. Ele também tem que se habituar com os botões, hein. Ainda não tô bem habituado aqui. Nossa, olha só. Caramba. Sai pra lá. Sai, sai, sai. Nem vem, nem vem. Vaza. Vou correr daqui. Vou morrer. O que que acontece? Será que são? Ah, eu acho que é do jogo mesmo. Tocando um sino. O sino do Resident Evil. É. Teremos, queremos. Cara, que jogo... Sinistro. Meio medonho, sei lá. Muito louco. Mas vamos, vamos pra frente. Vamos fazer pelo menos. Olha aí só. Agora um peixe. Fallgreen. Uma torre ressoa. Onde um habitante mudo reflete sobre seu destino. Cara, o que que eu tô achando do jogo? Assim, tá uma pegada muito... Não sei. Não tem diálogo. Não tem... Sei lá. Meio que uma apontação de história meio... Meia sinistra. Cara, olha só. Ele levantou todo... Todo travado, parece. Meio que em câmera lenta. 24 fps. Tá. O maluco aí, ó. O cara todo feião com uma espada dessa nas costas. Vamos. Simbora. Vamos, vamos, vamos. Vai lá. Andou no túnel aí, maluco. Pessoal, vocês acreditam que eu fiquei um minuto andando nesse buraco aqui? Não, eu vou até cortar o vídeo, né? Mas vamos pra frente. Vai. Vamos, simbora. O que que nós temos pra cá? Ó. O que traga o sinistro isso aqui, né? Será que dá pra bater com a espada? Coisa mais do louco. Muito louco. Vamos. Cara, eu não sei nem... Ó. Dá pra se petrificar na água. Vamos. É, bom. Eu não sei nem o que tem que se fazer nesse jogo aqui. É a primeira vez que eu tô jogando. Vamos descobrir... Um soldado. Soldado caído. Ah, é. Ele pegou a casca. Pelo que eu entendi, Ele vai em busca de cascas. Que seriam as conchas, na verdade, né? Que mortal shell seria concha mortal. E... No caso, ele vai... As conchas é as cascas que ele... Que ele pega. Eu acredito que tem... Se eu não me engano, tem várias outras também. Mas vamos lá. Vamos embora aqui, que ele tá com uma armadura muito louca. Vamos. Vamos pra frente. Eu acho que é por aqui, né? Bom, por enquanto é por aqui, né? Só tá a saudade por aqui. É, ele é um mundo aberto, né? De RPG, como... Fall Green. O que que é isso aqui? Isso aí. Um cogumelo. E aqui. O que nós temos por aqui. Alguma coisa por aqui. O maluco aqui caído no chão. Item adquirido. Alguma coisa da furtilidade, tá. Pra cá tem mais alguma coisa. Ah, um bolzinho aqui, ó. Isso aí. Item adquirido. Allowed. Allowed simples. Cara, eu tô achando, assim, a qualidade gráfica até... Até razoavelmente legal. Tô achando bem... Na verdade, bem interessante, né? Bem bonito, assim, o... O cenário. É... Eu tô jogando no Xbox Series S. Então, a qualidade gráfica tá... Tá até boa. Apesar de ele ser já otimizado pro... Pro Series, né? Olha só. Tá legalzinho, né? A qualidade gráfica. Tem uns sapinhos pulando ali, ó. Mas... Cara, eu só vou pegar e vou aí pra frente. Porque eu não sei nem pra onde se tem que ir pra algum lugar. Algum lugar específico. Não tem... Aparentemente não tem minimapa, não tem nada. Ó, vamos ver o que tem pra cá. Tem uns malucos aqui, ó. Só. Ai, cara. Não, o pior é que eu vi e eu fui nessa direção. Mas eu pensei assim, ah, não pode ser uma armadilha, né? Mas... Vem. Vem. Ó, maluco caiu na armadilha. É, boa. Ah, vai falecer, ó. Vem. Sham. Ó, o outro caiu na outra ali, ó. É bom que te ajuda. Vou ficar aqui, ó. Nossa. Vai. Cara, é o... É que ele é muito lentão com a espada. Eu não sei se provavelmente mais na frente vai... Vai dar de upar essa habilidade de ele ser mais rápido ou alguma coisa assim. Mas agora dá de sentir assim que ele tá bem... Nem pesadão. Opa, mas um maluco aqui. Esse aqui não pegou de surpresa. Pega aqui, ó. Espadada na fuça. Ou não, né? Deu. Esse aqui xera. A gente ainda tem que se habituar bem com os botões. Vamos ver o que nós temos aqui no inventário. Tem algumas coisinhas aqui. Acho que isso aqui é pra curar a vida, né? Aumentar um pouco de vida. Cogumelo. Ah, olha ali embaixo ali. A vida ela vai aumentando devagarzinho, ó. Conforme vai aí. Mas o que adianta? Cair na armadilha de novo. O que vai aumentando vai caindo na armadilha. Tá. Ah, e outra coisa. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma outra. Aqui os itens, a gente vai se habituando com os itens. Ele vai se familiarizando com os itens, né? E quanto mais tu usa um item, mais habituado ele fica com esse item. Ó. O bolo fez até barulho no allowed. O que nós temos aqui? Item adquirido. Aguardente. Tem até uma cachaçinha aqui, ó. Pode ver ali, ó. Familiaridade. Não tem nada de... Azerado no esquema ali. Então tá. Vamos embora. Vamos ver o que que nós temos. Não sei nem pra que lado ir, né? Opa. Maluco de flecha ali, ó. Arqueiro. Sai pra lá. Cara. Nossa. Ô, louco, cara. Chegou a me tirar do... Tira. Bateu tão forte que chegou a sair da casca. Do esquema ali. Ah, caiu na armadilha, ó. Bem feito. Vou matar primeiro esse cara aqui, ó. Nossa. Ah, não. Cara, eu... Vem. Vem, 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 vem. Já era. Ó. Ficou petrificado. Ih, caramba. Ah, faleci. Já era pra mim. O que que nós temos aqui? Aqui é aquela pedra que eu passei lá no... Bem ali no começo. Ele tá aí. Ele mostra... Tá me mostrando algum local. É, sentir o... Destino. Acho que era isso. Aqui foi onde eu passei já aquela hora no começo ali. Vamos. Dar mais uma olhada por aqui. Ah, mas aqui eu já tinha pego já as caixinhas, né. Vamos embora. Vamos tentar chegar em algum canto aí. Ó, tem mais gente aqui, ó. Vamos matar todo mundo. Vem. Mata todo mundo. Vem, ó. Bate em mim. Ele não consegue, né. É, os caras andando ali, ó. Bem malandrão. Nossa. Deram um golpe duplo. Junto. Eu vou morrer de novo, né. Vou ver o que aqui. O que que é isso aqui? Peguei o cogumelo. Ó, a familiaridade ali já tá aumentando com o cogumelo. Nossa, os caras vêm andando, maluco. Pouco destemidos, maluco. Vai. Cara. Vai. Pega aí, ó. Bem na hora que eu fui. Acabou morrendo de novo, né. Não, não. Não vou morrer não. Ó. Só falta mais um. Vem. Vem. Deve cavar a mira neles. Com o botão L. Aqui. E tem adquirido. Outro aguardente. Vamos. Vamos ver aqui. Mais um cogumelo. Vamos ver aguardente. Oh, caramba. Aguardente, ela atira a vida. Olha lá, ó. Por lá do cara, bebe aguardente e morre. Fica bebudo. Fica bebo. Deu. Mas... Alaud. Ah, dá pra tocar o Alaud, ó. E tem o Zalda. Alaud simples. Ó. Fica tocando uma musiquinha. Não, o cara veja os inimigos, pega o Alaud e senta e fica tocando uma música. Mas beleza, vamos embora. Vamos ver pra que lado nós vamos. Aqui é onde aqueles malucos estavam. Alguma coisa por aqui. Dá pra fazer uma comida. Tá. Tem mais umas coisas aqui, ó. E tem adquirido. Vamos. Um barulho muito louco aqui. Mais um cogumelo. Cara, o jogo ali é uma coisa muito sinistra. Sei lá. Eu não... Não sei. Vamos ver mais pra frente o que que vai... O que que vai se ter. Ó, a torre de Falwyn. Vamos embora aqui. Ô, maluca. Daí. Vamos ver o que que ela tem a nos dizer. Horas. Que espírito rebelde está a seguir? Te chamei de pobre criança. E você pode me chamar de irmã Janessa. Vejo que você não está habituado com os mistérios dos referenciados. Como você é um ser espetacular. Vestido a carcaça de um homem. Você despertou, mas ainda não sabe nada dele. Traga-me uma de suas memórias e um pouco de tarde também. Tenho certeza que podemos trazer algumas recordações. Mas claro, primeiro você precisa descobrir o nome dele. Beber o Tardivino. Vamos beber isso aqui, né? Buscar o nome. Você precisa descobrir o nome desta carcaça. Para despertar o seu poder. Ah. Entendi. O nome era aquele ali, ó. Tá. Cada carcaça vai ter um poder então, acredito. É isso aí. Aros. Tá. Item adquirido. Tá. Eu acho que cada carcaça que a gente pega vai ter um... Deixa eu ver o que é esse maluco aqui. Ó. Ah. Tá dando outra visão para um para... Eu acho... Eu acredito. Que nós vamos... É que essas visões que aparecem aqui na tela... Tem... Tem relação com algum local que a gente vai achar alguma coisa. Ou uma carca... Acredito que pode ser que seja uma carcaça, né? Até porque os malucos aqui estão mortos. Estão mortos, ó. Tá. Então assim, cada carcaça ela tem um tipo de poder diferente. É... Às vezes tem carcaça que são mais resistentes. O que foi isso? Tem carcaça que tem mais resistência. Tem carcaça que tem mais... Mais poder de... De dano. Vamos ver o que é esse outro negócio aqui. A outra parece ser umas visão, né? De algum local, alguma coisa assim. Sei lá. É muito louco. Esse jogo aqui é bem... É bem sinistrão. Bem... Bem cabuloso mesmo. Tá. Vamos ver o que mais tem por aqui. E tem adquirido... Investimento, alguma coisa. Tá. Cara, olha que... Que negócio... Que negócio medonho, maluco. Que bizarro. Será que esse treco tá vivo? Parece que ele tá acorrentado, né? Item adquirido. Selo manchado. Ah... Assim está melhor. Obrigado. Já faz muito tempo desde que alguém me estendeu a mão, gentilmente. Você parece ser diferente. Intocado por falsas verdades. Infelizmente, tenho pouco a oferecer. Exceto por esse selo manchado. Em suas mãos. Um pequeno presente. Mas espero que seja útil. Poderia me considerar outro favor? No fundo dos templos dos devoltos, você encontrará as glândulas sagradas dos reverenciados. Traga as glândulas até mim, para que eu possa extrair o néctar verdadeiro. Apenas o bastante para me curar. Talvez você também possa usá-las para se libertar dessa terra amadçoada. Antes de acabar como eu. Caramba. O maluco ali é sinistrão, hein? Tá. Selo manchado. O velho prisioneiro te presenteou com o selo manchado. Ele permite que você deflita golpes inimigos, interrompendo seus ataques. É... Acho que é isso aí. Infusão do selo de cura. E agora, né? Tá. Não sei. Vamos aprendendo na prática mesmo. Bom. É isso aí. O cara ali é muito sinistrão. Olha só. Cara, é um verdadeiro RPG, acredito, né? Porque é muito louco o negócio aqui. Olha ali o cara. Olha ali. Cara. Sei lá. É... Eu particularmente, eu não curto tanto o jogo assim, ó. Ele dá muito... O jogo é legal, é bonito, tudo. Para quem curte esse estilo de jogo, é um jogão, tá? É o... Nossa, tem uns malucos lá embaixo. Estão até tocando o allowed. É como eu estava falando. Para quem curte esse estilo de jogo, ele é um baita de um jogo. O gráfico bonito, o estilo de jogabilidade é legal. Só que eu particularmente, eu não curto muito assim, não. O... Até o personagem ali é muito pesadão para definir o golpe ali. Mas, quem sabe mais para frente. Tem até uma bancada... Ah, bancada aqui, ó. Dá para melhorar as armas, ó. Mas provavelmente tem que ter alguns requisitos, né? Ali embaixo marca ali, ó. Tá. É isso aí. É... Deixa eu ver aqui. Dá para trocar aqui embaixo no esqueminha aqui, ó. Provavelmente é um... É um acesso rápido, né? Tá. E para cá, nós temos o quê? Cara, essa... Essa floresta aqui é muito louca. É... A princípio, até agora, eu não... Não reparei nenhum bug. O jogo está legal. Ó, tem até um... Até o sino aqui, ó. Parece aquele sino que bateu aquela hora do... No tutorial, né? Vai que seja. Aqui para cá, nós temos o quê mais aqui? Nesse lado de cá. Ah, que isso aqui, né? Ah... Você deve ser um cavalheiro. Certamente não é um desses fanáticos booros. Cara... Muito louca. Ah, é um comerciante. Não, eu gostaria com um comerciante. Não, tem comerciante aqui também, ó. Ah, ele tem várias coisas aqui para vender, mas... Não tem dinheiro. Só tem 64, sei lá o que é aquilo lá. Acho que nem é aquilo lá. Moeda de troca também, né? Deve ser outras coisas. Bom, pessoal. Mas, então, é isso aí. É como eu falei. Eu, particularmente, não curto muito esse estilo de jogo. Mas ele é um bom jogo. Para quem gosta de estilo de jogo assim, ó. Que é... Ele está até mais paradão, né? Mas, aparentemente, parece ser um jogo bem legal. Quem sabe mais para frente. Eu vou jogar depois mais um pouco. Se eu curtir, eu posso até trazer a... Eu posso até trazer a segunda parte aqui. Pessoal, esse jogo, ele estava... Ele ficou um bom tempo na Game Pass. Ele ficou um bom tempo disponível na Game Pass, né? Mas, depois, ele saiu e ele estava à venda por R$11. Ele estava na promoção, estava com 80% de desconto, se eu não me engano. Ele saiu de R$119 para R$11. Eu paguei R$11 nele. Mas, bom. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, sempre o dedo no like. Caso não for inscrito, se inscrevam no canal, né? Para ficar por dentro do nosso conteúdo. E, então, é isso aí, pessoal. Até a próxima e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho